Ó meninas, eu já dei um pouquinho de luz aqui mesmo molhada Porque eu vou ter que terminar isso aqui E eu não vou ficar esperando mais secar Aí eu vou tentar mostrar aqui como que eu vou fazer a boquinha Eu vou fazer só um pedacinho Ó, eu peguei a tinta só de um ladinho só Limpei Aí eu vou tentar Vou tentar fazer aqui, ó Contornar aqui em volta Bem aqui em cima, com o pincel bem leve A mãozinha bem leve, ó Tá vendo? Aí você vem assim, ó, bem leve Vou tentar aqui Deixa eu ver se eu consigo Vou concentrar aqui Pra não ter que fazer com o pincel felete Deixa eu ver se aqui dá certo Aí eu não vou até lá no canto, não Vou só até aqui Ai, Deus queira que dê certo Qualquer coisa eu passo um pouquinho de branco Só aqui nessa parte pra aparecer mais Tá aparecendo bem aí, Sté? Aqui, ó, deu outra mãozinha de preto Aí eu passei o preto puro Pra ficar bem acentuado E aqui, ó, pra mim não usar o... Aqui vocês entenderem, né? Vocês vão... Aqui como tá molhado ainda Ele vai secar e vai sumir um pouco Aí depois eu vou voltar e vou fazer de novo A mesma coisa que eu fiz aqui Dando a voltinha aqui, ó Tá vendo? Não precisa encostar um no outro Não deixa essa partezinha aqui sem fazer Quando secar, tá meninas? É isso aí, não tem segredo não Acho que deu pra vocês entenderem Aí aqui, ó Pra mim não usar pincel felete Eu fiz assim, ó Peguei o preto puro Cadê meu preto puro? Vindo aqui Meu preto aqui, ó Pra não ter que usar aquele pincel fininho, felete Aí eu mesmo venho aqui, ó Com o pincelzinho aqui, ó Tá vendo? Fiz assim Ó, tá vendo, menina? Aí aqui já tá prontinho Viu? Ó Pronto Agora eu vou deixar secar totalmente Pra mim vir Fazendo o desenho da madeirinha aqui, ó Eu não sei se eu faço com esse Ou se faço com outro Eu vou ver aqui E praticamente a minha pintura tá pronta É isso aí Não tem mais o que fazer Aqui eu vou contornar Aqui, ó Eu peguei o branco Peguei Vem cá, Ju Deixa eu te mostrar pras meninas Ó Eu peguei aqui o branco, né? Aí fiz assim, ó Aí fui, voltei, fui, voltei Fui, fui, fui Eu fiz assim, tá meninas? Com o branco, ó Vai, vem, vai, vem Com o pincel bem levezinho E aqui eu fiz assim Aí falta só contornar É isso aí, meninas Meninas Eu já vim aqui, ó Já fiz, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver aí Tá bem clarinho Não vou deixar as listrinhas muito fortes não, ó Tô fazendo com esse extenso pequenininho Se vocês não tiver Vocês faz com E eu tô fazendo com essa cor aqui Pele morena Aí eu vou Deixa eu ver aqui que cor que eu faço Ó Tem o Tem o jatobá É só vocês misturarem com um pouquinho de branco Pra ele ficar mais clarinho assim Tem o Deixa eu ver esse É isso aqui mesmo, o jatobá, ó Aí você põe bem pouquinho Ele e um pouquinho de branco assim no prato E vai misturando E fica nessa corzinha assim Mais ou menos Não vai ficar igual não Mas dá pra vocês Ou senão vocês escolhem a cor que vocês quiserem Eu só tô mostrando como que eu tô fazendo aqui, tá? Só Também se vocês não tiver Faz a mão livre Eu, 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 o outro É que aqui tá molhado ainda Então o outro eu peguei assim, ó O pincel Aí tirava o O excesso da tinta Aí vinha assim, ó Ia fazendo assim, ó Ia desenhando Tá vendo? Aí fiz um monte de rasurinha assim No outro Tá vendo? Ó, tá vendo? Não tem extensa, menina Só ir com a mão mesmo Vai fazendo a mão livre E fica legal do mesmo jeito, ó Pronto Quem souber caprichar mais Aí capricha Faz um Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui Tá chegando bem pertinho Faz assim, ó Puxa assim Ó, que legal Faz assim, ó Deixa aqui gordinho Puxa a pontinha fininha Esse pincel que eu peguei Tá muito fininho Ah, meninas Usa aí a criatividade Que eu sei que vocês têm Então aí, ó Tá prontinho meu barril Que lindo que ficou E a minha pintura Tá pronta aí Isso não tem segredo nenhum Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou fazer Escrever isso, isso, isso Fazer uns coraçãozinhos Porque Como eu vou fazer um quadro Pra pôr no quarto Aí aqui Eu vou dar um pouquinho De luz com o branco Ó, meninas Aqui É aqui que tá molhado É aqui Eu não vou nem fazer Eu vou fazer aqui, ó Nesse lado aqui, ó Eu fiz a sombra preta aqui E eu vou fazer a luz desse lado, ó Tá vendo? Bem pouquinho a tinta, meninas Só pra dar uma luzinha aqui Na minha madeirazinha Fica bem legal Já fiz aqui Tá tudo pintado bonitinho Tudo ok Pra mim tá ótimo Eu vou só contornar a bolinha aqui E é isso Eu ia mostrar o Juba O Juba é um cachorro lindo Que a gente tem aqui Mas eu acho que eu tenho um vídeo Aí depois eu mostro ele pra vocês Eu tenho duas calopsitas Que dança Eu canto e ela dança E tem o Juba O Juba é o que fica aí De vez em quando Fica aparecendo ele latindo aí Nos vídeos Aí aqui eu vou contornar aqui Com preto E é isso aí, meninas É só isso mesmo Não tem segredo nenhum Minha pintura não, tá? Espero que vocês gostem Se você gostar Fala aí se vocês gostaram E... Ele voltou O Juba voltou, pessoal Peraí que eu vou mostrar ele pra vocês Então é isso aí, meninas Tá prontinho A minha pintura Agora eu vou mostrar o Juba Pra vocês conhecerem Quem é o Juba E a pintura está finalizada Só falta terminar aqui Mas eu vou terminar Peraí, tá? Que eu vou mostrar pra vocês O meu gatinho Ele não é um gato não Mas... Meninas Eu esqueci Me perdoem De mostrar como que eu fiz Aqui o meu tijouro Bom, aqui é marrom, tá? É... Aqui vocês viram, né? Eu já mostrei no vídeo Como que eu fiz Essa basezinha aqui Bem clarinha Aí aqui, ó Com o pituazinho aqui, ó Marrom Bem... Fica uma levezinha aqui, ó Vem aqui Fiz o tijolinho, tá vendo? Que bonitinho Aí eu vou deixar irregular assim Que eu acho que fica mais bonito Aí vem aqui do outro lado também Vocês tentam fazer bem retinho assim, ó Pra ficar separado O piso do tijolo Também se não tiver, meninas Esse estêncil aqui Vocês deixam Pode deixar sem Tipo, não, não Eu fiz Pra representar mais ou menos Pra ficar aparecendo mais ou menos com As paredes lá do Da vila lá do Chaves Lá onde o Chaves fica brincando, ó Aí tá vendo, ó Que bonitinho Aí vocês pegam bem pouquinho a tinta Não enche demais o pincel O meu pincel tá seco Não tá molhado Tive que voltar pra fazer isso Pra mostrar, né? Porque senão Fica sem Sem graça Falei que ia fazer e não fiz Ó, tá vendo? Tá bom bem leve E é isso aí, meninas Viu? Já mostrei Vou terminar ali em cima um pouquinho Não sei se eu vou Eu acho que eu vou até em cima Aí contornei aqui a bola Não sei se eu faço umas estrelinhas Alguma coisa assim Ou se não, deixa assim mesmo Não é pra mim mesmo, tá bom Mas aí vocês fazem umas estrelinhas Colocam as bolinhas aqui Com extensos se vocês tiverem Também se não tiverem Deixa assim Então é isso aí É assim que eu faço o tijolinho, tá? Meninas, tá vendo? Já coloquei ali no quadro Não vai ficar ali Vai ficar na parede Tô colocando só aqui no criado muro Pra vocês verem que legal que fica Tá vendo? Aí você faz pra decorar o quarto Da sua criança Como que fica bonito Eu fiz Esse tecido que eu fiz É É sacaria Eu peguei Uma sacaria Eu uso Eu faço minhas pinturas Com aquela sacaria Santa Margarida Aí eu cortei em quatro E fiz E fiz a pintura do Chavezinho Nela E coloquei aí Esse bonequinho aqui Também foi eu que fiz Tá vendo? Pra decorar o quarto do seu filho Você não gosta quase nada Se você Fizer em casa Tá vendo? Que legal E aí E aí E aí O que é isso?